Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de alergia à formiga. Conhece alguém que tem alergia à formiga? Aquela pessoa que demora para assarar ou que já fechou a garganta com a picada de formiga? Fique com a gente, curta esse vídeo, compartilha. Se não está inscrito, se inscreve. Eu sou o Dr. William Santucci, eu sou médico, eu sou pneumologista e hoje o tema é alergia à formiga. As alergias de formiga, elas podem ser imediatas, tardias e também podem ser do tipo estrófalo. Nós vamos explicar cada uma delas aqui para vocês. Imediata é aquela pessoa que leva a picada e já fecha a garganta. Começa a inchar a mão, leva uma picadinha no dedo, lá no pé e começa a subir tudo, sobe os vergonhos, pode inchar a boca, a língua e dá falta de ar. Isso chama anafilaxia. As alergias tipo anafilaxia são muito perigosas, né? Elas têm que ser tratadas, as pessoas têm que ter adrenalina para poder tratar e elas têm risco de vida. Existe um tipo que chama estrófalo. O estrófalo, a pessoa leva uma picadinha e depois começa a aparecer 4, 5, 6, 10, 20 e pode espalhar pelo corpo todo como se fosse a mesma picadinha. Então, ela leva uma picada e é muito comum, a pessoa chega no médico, doutor, parece que eu sentei no formigueiro, mas foi uma picadinha só e tem várias em volta. Precisa de anti-alérgico, pomadinha, corticoide para conseguir melhorar. E tem as tardias, que são aquela, uma alergia que a pessoa leva picadinha, né? Qual que é o normal? O normal é levar uma picada, coçar pra caramba durante 20 minutos e murchar e sumiu. Quem não é alérgico é assim. Quem é alérgico demora 2, 3 dias às vezes e se não passar anti-alérgico não some. Bom, alergia a inseto, gente, tem tratamento, né? Existe o tratamento imediato, que é feito com anti-alérgicos, com descorticoides, com adrenalina, se for o caso daquele que fecha a garganta, mas existe vacina dessensibilizante. Então, a gente consegue usar vacinas pra que a pessoa fique tolerante, tá? No mesmo molde, abelha também é assim, né? Você consegue dessensibilizar e a pessoa vai tomando dose pequena e fica tolerante. Você conhece alguém que tem alergia? Você conhece alguém que já teve alergia que fechou a garganta? As vacinas dessensibilizantes podem salvar a vida dessa pessoa. Então, a gente já tem vários casos de pessoas aqui que tiveram parada cardíaca com a picada, depois faz a vacina dessensibilizante, leva a picada e tem reações muito leves ou nem tem reação nenhuma e nem precisa ir no hospital. Então, existe esse tratamento. É muito importante que você compartilhe esse vídeo e que você divulgue essa informação. Gostou? Um abraço, fiquem com Deus, até mais!